Música Olá, estamos iniciando mais um Retrato Público. Hoje vamos conversar com o reitor da Universidade Federal de Santa Maria, Paulo Burbo. Estamos aqui direto da sala da reitoria, do gabinete do reitor. Tudo bem, reitor? Bem. Recentemente, o governo federal decretou um contingenciamento de recursos destinados ao ensino superior. Foi um contingenciamento em várias universidades do Brasil. Aqui, em Santa Maria, mais especificamente, na UFSM, esse corte foi de 46 milhões. Eu queria saber, iniciar, perguntando para o senhor, quanto era o orçamento, que já tinha sido estipulado pela Lei de Diretrizes Orçamentárias, a LDO, e agora, enquanto fica, com esse abatimento de 46 milhões. Nós temos que, na verdade, trabalhar com uma perspectiva de orçamento, uma perspectiva histórica do orçamento. Quando nós assumimos a reitoria em 2014, nós tínhamos um orçamento destinado a custeio e investimento, ou seja, orçamento e custeio e aquele orçamento necessário ao cumprimento das atividades básicas da universidade. O contrato é terceirizado, pagamento de luz, pagamento de combustível, diárias, passagens, enfim, essas despesas que garantem o funcionamento da instituição. Esse orçamento se soma ao orçamento de investimento. O orçamento de investimento é aquele orçamento destinado à compra de equipamentos e a obras. Então, nós partimos, em 2014, com um orçamento aproximado de 248 milhões de reais, que é o orçamento discricionário, aquele sobre o qual a universidade pode fazer o processo de gerenciamento. E, de 2014 para cá, isso vem reduzindo gradualmente. A cada ano, ou se reduz no contingenciamento, ou se reduz na lei orçamentária anual, ano a ano, e, ainda por cima, aquilo que o governo, o Poder Executivo, pode, com a perspectiva de arrecadação, reduzir ou contingenciar. Para se ter uma ideia, nós trabalhamos na lei orçamentária anual de 2019 com 137 milhões, entre custeio e investimento. Isso é uma redução de quase 100%, de quase 50%, perdão. Bom, trabalhamos com essa perspectiva, na aprovação da lei orçamentária anual e a comissão de orçamento, em discussão com a Andifes, a discussão no seguinte sentido. Não, nós vamos aprovar no Congresso Nacional uma lei orçamentária anual que seja execuível, que vocês possam planejar todo o funcionamento da universidade em 2019, sem perspectiva de corte, mesmo sabendo que o Executivo tem a prerrogativa de fazer o corte, como de fato fez. Mas com essa possibilidade, com esse aceno por parte da comissão de orçamento e a própria aprovação da lei orçamentária anual, a universidade começa, em dezembro, a fazer os ajustes necessários a encaixar o orçamento de acordo com aquilo que foi aprovado na lei orçamentária anual. Fizemos uma série de ajustes e tomamos uma série de medidas que envolvem, desde novos contratos de terceirização, até uma regulação para combustível, transporte, diárias, passagens, uma campanha forte de economia de energia, não é que, de fato, possa colocar o orçamento da universidade dentro da adequação necessária. Da LOA. Então, esse é o cenário que a gente está vivendo. Reitor, em que, de fato, depois de toda essa readequação que foi feita a partir, eu iniciei falando, lei de diretrizes orçamentárias, na realidade, a LOA, a lei orçamentária anual que colocou 137 milhões e desses 137 milhões agora tem menos 46 milhões. Esse impacto de 46 milhões, de fato, aqui, quais são? Claro, vai impactar em toda a universidade, mas quais áreas o senhor julgaria as áreas que mais serão impactadas com esse contingenciamento? Não necessariamente em ordem hierárquica. Por exemplo, nós não podemos pensar em obras esse ano, a não ser aquele orçamento que já está empenhado de 18 para 19. Aquelas obras que já têm recurso empenhado. Novas obras ou novos empenhos estão condicionados à retomada desses investimentos. O orçamento de investimento, portanto, está todo ele bloqueado. Eram 13 milhões, passaram para 6 e está totalmente bloqueado. A parte de custeio, isto impacta diretamente na questão de contratos terceirizados, onde é o nosso volume maior de recursos despendidos. Na medida em que o governo extingue cargos da carreira dos servidores técnicos administrativos de educação, por exemplo, ele encaminha a universidade para um processo de terceirização. E a terceirização é paga, os contratos são pagos com recurso e custeio. Quer dizer, tem duas correntes trabalhando contra a viabilização do funcionamento da universidade. Primeiro, você exclui uma série de cargos e, portanto, exige aí a terceirização. Agora, você não pode terceirizar se não tem orçamento. Então, certamente, isso impacta no funcionamento, na dinâmica da universidade em vários setores. A parte de vigilância, a parte de limpeza, a parte de motoristas, a parte de técnicos, a parte administrativa com auxiliar administrativo. São cargos que vão sendo extintos. Técnico e ações educacionais, que são profissionais importantes, secretário executivo. São ações e funções que deixam de existir e, obrigatoriamente, a universidade precisa terceirizar. Ou seja, contratar essa mão de obra dentro do sistema de terceirização. Só que, para isso, você precisa de recursos. Se você não tem recursos, você não terceiriza. Então, nós ficamos nesse impasse, realmente, de perspectiva de redução drástica do quadro de servidores da universidade e, paralelamente, a redução do orçamento. E com a questão da terceirização, por exemplo, com esse corte de 46 milhões, isso pode gerar desemprego? Por exemplo, funcionários que são contratados de forma terceirizada. A universidade pode, agora, ter que dispensar alguns desses serviços? Veja, a universidade não atua diretamente na contratação. A universidade contrata a empresa, a empresa faz o gerenciamento de acordo com a sua leitura do processo. Então, é evidente que a redução do orçamento disponível vai ser informada, está sendo informada a empresa, para a empresa se adequar a esta realidade. É possível, sim, que haja demissão de servidores. Isso não compete a nós diretamente. No entanto, indiretamente, nós sabemos. Se não tem recurso para pagamento, a empresa acaba tendo que tomar as suas medidas, enfim, no sentido de ajustar os seus contratos à disponibilidade orçamentária da universidade. E algum desses serviços, por exemplo, que hoje a universidade de terceirias tem a perspectiva, por exemplo, de cancelar algum desses contratos, não ter condição de manter esses contratos, algum desses em contratos terceirizados? Nós não trabalhamos com essa possibilidade, trabalhamos com a possibilidade, sim, de redução. Mas de eliminação não é possível, porque, veja, nós falamos de vigilância, falamos de portaria, falamos de limpeza, falamos de motoristas, que são necessárias a toda essa movimentação da universidade. Ela precisa dessa dinâmica e vai ter que ajustar, obviamente, todo esse processo ao orçamento disponível. Reitor, a questão, assim, por exemplo, uma outra área é a pesquisa. A gente sabe que a universidade aqui de Federal de Santa Maria tem um trabalho muito forte na pesquisa. Esse contingenciamento impacta também na pesquisa? Se mantiver essa redução de 46 milhões, vai impactar drasticamente na pesquisa desenvolvida pela universidade? Impacta, não diria que drasticamente. Em relação ao orçamento propriamente dito, o orçamento, que é esse orçamento previsto na LOA, tem um impacto em programas de iniciação científica e programas de extensão, onde se destina um determinado volume de recursos para pagamento de bolsas e para pagamento de investimentos ou de custeio de projetos de iniciação científica e de extensão. São editais próprios da universidade. Então, esses certamente serão comprometidos. Não diria que totalmente zerados, mas serão comprometidos. O volume principal dos recursos de pesquisa vem das agências de fomento, vem do CAPES, vem do CNPq, que estão também revendo a sua dotação orçamentária. Então, lógico que nós vamos, dentro desse quadro, a persistir esse quadro, experimentar dificuldades na área da pesquisa de forma global na universidade, tanto na iniciação científica quanto na pesquisa vinculada a projetos mais avançados de pós-graduação. Recentemente, nós tivemos também o anúncio do, digamos assim, da suspensão do cancelamento de bolsas para pós-graduação, mestrado e doutorado. Isso também tem um impacto, né? Sem dúvida que há um impacto. O argumento de que esses cortes seriam feitos em bolsas ociosas não se sustenta, porque essas bolsas ociosas são bolsas que estavam no processo de transição. Alunos que concluíram seus programas de pós-graduação liberam as bolsas e elas já são destinadas para os novos alunos que vão entrar. Então, a ociosidade está exatamente nesse intervalo entre a conclusão e o novo processo seletivo. Então, não há bolsa ociosa dentro da universidade, nem se justificaria que elas existissem, né? E se elas fossem ociosas, realmente não estaria havendo essa reclamação toda que está acontecendo no cenário de bolsas. Algumas delas, a bem da verdade, foram, retornaram já quase que imediatamente diante da grande mobilização que aconteceu, enfim, de protestos e manifestações de todos os órgãos de fomento, de pesquisa e de pós-graduação pelo país afora. Esses dias ali na Câmara, você debatia a questão de uma preocupação da sociedade, né, com relação à saúde de Santa Maria, né? A gente sabe que a saúde, não só em Santa Maria, mas no país como um todo, enfrenta problemas, né? O SUS tem suas limitações. E aí, uma da preocupação depois desse corte é exatamente o quanto esse corte afetaria, por exemplo, o hospital universitário aqui, que abarca um atendimento importante em Santa Maria. Ele vai sofrer também com esse contingenciamento, Reitor? Não, o hospital diretamente não. Alguns projetos de ensino e de pesquisa e de extensão que acontecem no âmbito do hospital poderão sofrer alguma interrupção ou prejuízo. No entanto, o funcionamento do hospital depende de uma outra estrutura, que é a Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares, o REUF, que é um projeto, um programa de financiamento dos hospitais universitários. Então, por enquanto, por enquanto, nós não temos nenhum indicativo de que isto venha a sofrer algum abalo. Porque, veja, nós estamos tratando aí do sistema único de saúde, que já vem sofrendo revés ao longo do tempo. O que a nossa preocupação grande em relação ao hospital universitário hoje é a contratualização com o governo do Estado. O hospital universitário hoje produz muito mais do que é remunerado. Muito além daquilo que está previsto para ser remunerado. E esse novo contrato que precisa ser estabelecido entre a EBSER, o hospital universitário e a Secretaria Estadual de Saúde, o governo do Estado, esse processo precisa ser ajustado. Ele vem desde 2016 e o governo não toma nenhuma decisão. Parece que, nesse momento, está havendo aí, sim, uma sinalização por parte da Secretaria Estadual de Saúde, já com três anos de atraso, para fazer uma nova contratualização daquilo que nós temos. Por exemplo, o pronto-socorro do hospital universitário não é contratualizado. Dá para alguém duvidar da importância do pronto-socorro do hospital universitário para a saúde da população daqui de Santa Maria e da região? Nós estamos falando de uma população de mais de um milhão de pessoas que tem ou estaria coberta pela ação do hospital universitário. Uma cobertura regional. Então, é urgente, sim, que essa contratualização aconteça para dar um pouco de estabilidade financeira ao hospital universitário. O hospital vem acumulando prejuízos ao longo do tempo exatamente para estar fazendo mais do que está contratado para remuneração. E como é que estão essas conversas, por exemplo, com o governo do Estado, com a Secretaria Estadual de Saúde? Há uma sinalização positiva. Nós guardamos a esperança de que nos próximos dias tenhamos um posicionamento definitivo e esse contrato seja assinado. Reitor, nós estamos chegando ao final do nosso primeiro bloco, mas antes eu queria fazer mais uma pergunta para o senhor para depois, no segundo bloco, a gente seguir nesse tema. Hoje, se mantendo esse corte de 46 milhões, claro que no segundo bloco a gente vai tratar das ações que estão sendo feitas para tentar reverter essa situação. Mas partindo da perspectiva que se mantém esse corte, até quando, por exemplo, a universidade tem condições de estar funcionando plenamente, de seguir ofertando serviços à comunidade? Neste ritmo, em não havendo a reposição, que nós estamos apostando que haja, a reversão desse contingenciamento, até o meio de setembro nós teremos algum fôlego para sustentar o funcionamento da universidade e o pagamento das obrigações contratuais da universidade. Depois disso, ficamos com um grande ponto de interrogação em relação ao funcionamento da instituição. Ela não vai parar, mas vai começar a sofrer as consequências de não conseguir honrar os seus compromissos e as empresas, os fornecedores, os contratados pela universidade começarem a reduzir lenta ou rapidamente a sua ação junto à universidade. O que é um processo natural. Se não há remuneração, se você não consegue pagar, o serviço acaba sendo interrompido. Está certo. Nós vamos fazer um breve intervalo e voltamos daqui a pouquinho com o segundo bloco do Retrato Público. Não saia daí. Tchau. 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 Em algumas culturas, a questão de homossexualidade era mais ou menos aceita. Em algumas culturas, a questão da hierarquia social era diferente. Mas em todas as culturas do mundo existia uma diferença muito clara nesse processo de conformação histórica dos países entre homens e mulheres. E, historicamente, as mulheres são sempre colocadas e relegadas ao segundo plano. Isso tem feito com que a questão da naturalização da violência contra as mulheres seja algo tão afirmado, tão parte da nossa sociedade que a gente sequer consegue reconhecer que sim, que nós cometemos violência contra as mulheres. Que sim, que essas mulheres que estão agora num processo de maior vocalização e reconhecimento, busca de reconhecimento de direitos, elas têm um papel diferenciado na sociedade. A naturalização da violência é algo que faz parte da nossa sociedade. Por isso que a gente não reconhece violência de gênero como sendo algo importante para o dia a dia da gente. Antes, saber quem desmatava a Amazônia não era fácil. Mas agora o Ministério Público Federal utiliza tecnologia de satélite que monitora toda a região, identificando e produzindo provas para penalizar os verdadeiros responsáveis pelo desmatamento ilegal. Acesse amazôniaprotege.mpf.mp.br e consulte se determinada área é alvo de ação judicial. Quem desmata a Amazônia pode até tentar, mas não vai conseguir se esconder da gente. Amazônia Protege. Compromisso com o futuro. Amazônia Protege. 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 Estamos retornando com o segundo bloco do Retrato Público. Hoje aqui no gabinete do reitor da Universidade Federal de Santa Maria, Paulo Burma. Reitor, o senhor tem feito uma mobilização regional para tentar, creio que na tentativa primeiramente de reverter essa situação, ou então de pelo menos amenizar esses cortes, que o impacto seja amenizado, com relação ao orçamento da universidade. Como o senhor julga, por exemplo, o impacto nesses municípios da região, como, por exemplo, Frederico Westphalen, Silveira Martins, entre outros, que a universidade tem uma atuação regional. É um impacto também considerável nesses municípios. O impacto é proporcional. Os campi da nossa universidade, Frederico Westphalen, Palmeiras das Missões, de Cachoeira do Sul e o Campo Sede, sofrem da mesma forma. Guardadas as devidas proporções, entre o orçamento utilizado na sede e nos campi, nós temos um certo equilíbrio, vamos assim dizer, no impacto das contas ou da economia dos municípios onde a universidade está inserida. daqui nós estamos falando de um orçamento de R$ 1 bilhão e R$ 200 milhões entre folha de pagamento e orçamento de investimento de custeio. Isso é um recurso que está circulando na economia local. Então, isso impacta, sim, na Santa Maria, para você ter uma ideia, nós estimamos aí que o orçamento da universidade impacte em torno de 30% na economia local. E esse percentual tende a se reproduzir nos campi. Então, de fato, nós estamos buscando uma mobilização, uma sensibilização. É um trabalho que vem sendo feito há longo tempo, por conta da necessidade de nós trabalharmos junto com a comunidade. A universidade, como nós temos dito, não é para o seu reitor, não é para os seus professores, não é para os seus técnicos. A universidade atende a demandas da sociedade, tanto na parte de formação de profissionais comprometidos com as suas comunidades, quanto na produção do conhecimento. E na interação com a comunidade em projetos, por exemplo, de desenvolvimento econômico e social das regiões onde a universidade está inserida. Então, é preciso que a universidade esteja permanentemente estabelecendo um diálogo com a comunidade. E nesse momento em que nós estamos vivendo essa crise de orçamento e de ataques à universidade, infundados, nós precisamos estabelecer um diálogo ainda mais intenso. E por essa razão é que nós estamos fazendo também um contato com as lideranças políticas, as câmaras de vereadores, os prefeitos, as lideranças empresariais, de cada um desses espaços. Para que nós possamos ouvir também dessas pessoas quais são as suas expectativas em relação à universidade. Que eles possam, mais do que nunca, dizer para a universidade, nós não concordamos com isso, isso e isso, achamos que a universidade tem que caminhar dessa, 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 daquela forma. Nós tivemos, por exemplo, ao longo de 2016, 17 e 18, o Fórum Regional Permanente de Extensão, onde a comunidade foi ouvida. O PDI da universidade, que é o Plano de Desenvolvimento Institucional, foi construído a muitas mãos, com a participação de lideranças da comunidade, inclusive, porque é natural, nós estamos tratando de uma perspectiva de futuro da universidade. Então, esse diálogo precisa ser ampliado, ele precisa estar presente na rotina, na prática do dia a dia da universidade. E esse esforço é o que nós estamos fazendo. E já, por exemplo, assim, nessa mobilização regional, visitando câmaras, conversando com os prefeitos da região, né, já dá para tirar algum indicativo, alguma coisa prática aí de ações, de resultado, de projetar alguma coisa para o futuro, já pode-se palpar alguma coisa, retor, dessa mobilização inicial, já? Olha, é impressionante, né, como a comunidade, na sua grande maioria, a sua esmagadora maioria, se manifesta em defesa da universidade. É claro que nós temos aqueles setores mais radicais, né, que enxergam a universidade como um problema, né. Mesmo tendo cursado a universidade, mesmo tendo feito sua graduação, sua pós-graduação, tendo seus filhos, a si próprio, utilizando essa estrutura que é uma estrutura pública, repito, e pertence à sociedade. As pessoas que destilam, né, o ódio totalmente infundado dentro dessa perspectiva de que a universidade é um antro de maconheiros e de gente que anda pelado, um estereótipo completamente inexplicável, né. Mas a grande parcela da população está consciente do papel que a universidade desempenha, sabe, que está comprometida com essa instituição, que é uma instituição pública, e vê na universidade e nas ameaças que pairam sobre a universidade, também ameaça ao seu futuro, ao futuro dos seus filhos, ao futuro dos filhos dos seus amigos, ao seu futuro próprio, ao futuro da sua região, quando se fala, por exemplo, no potencial de formação de profissionais, de oportunidade para jovens e jovens cada vez mais virem à universidade, cursarem a sua faculdade, terem o seu curso aqui, a sua formação profissional, e verem igualmente na universidade a oportunidade do desenvolvimento da pesquisa que lhe interessa. Ora, nós estamos numa região onde o setor produtivo é muito forte. Nós temos a pequena, média e a grande propriedade de todos, todos esses produtores, mesmo sem saber, se beneficiam da pesquisa que é produzida aqui, do conhecimento que é gerado aqui. Então, é lógico que essas pessoas, tendo consciência do que isso significa, passam a olhar a universidade com mais carinho e com mais responsabilidade sobre o futuro da instituição ou das universidades em si. Então, esse é o contexto. Nós temos que reverter esta lógica de que a educação, para alguns setores, se mostra como um entrave. Pelo contrário, não há país do mundo que tenha sobrevivido às crises econômicas, que se abatem de alguma forma cíclica, eventualmente, que não tenha sido através da educação, que não tenha sido através da ciência, da pesquisa desenvolvida nas universidades. Então, a participação da sociedade nesse debate é muito importante. E nós temos visto, assim, uma manifestação, diria, que nesses locais onde nós temos ido, Câmara de Vereadores, visitando os prefeitos, as lideranças da região, um apoio incondicional à universidade. Claro que se a universidade recebe a sua crítica, é lógico, e é importante que a gente receba a crítica para que nós possamos cada vez mais nos ajustar e responder aquilo que a universidade espera, aquilo que a sociedade espera da universidade. Agora, dia 15, está marcada uma manifestação geral com relação a uma manifestação contrária a esse corte e na tentativa de reverter essa situação. O que, particularmente, o senhor espera dessa manifestação? E também já vou emendar uma segunda pergunta. Também nesse dia vai ocorrer uma audiência pública na Câmara de Vereadores. Qual a importância do Parlamento Municipal de Santa Maria também estar enganjado na luta para tentar reverter essa situação de cortes aí nas universidades? Primeiro que, em havendo a manifestação do dia 15, nós todos esperamos que seja uma manifestação em defesa da universidade, de ordeira que possa realmente representar o sentimento da população em relação ao que está acontecendo. É uma manifestação em defesa da universidade e ela precisa ser assim tratada. Não é uma manifestação, nós esperamos que não seja uma manifestação contra este ou contra aquele. É uma manifestação em defesa e nessa direção que a universidade vem desenvolvendo essa campanha. Nós não estamos participando ativamente desse protesto do dia 15, mas temos feito uma campanha em defesa da universidade nessa direção que nós entendemos que deva ser. Nós não queremos... A universidade não faz campanha contra este ou aquele governo. Nós não temos partido político, não carregamos uma linha ideológica porque este é o espaço das diferenças. Assim como se nós formos transpor isso para dentro de uma Câmara de Vereadores, por exemplo, nós vamos ver que ali tem diversas tendências de esquerda, de direita, de centro. A universidade já formou diversas lideranças de esquerda, de direita, de centro, que ocupam posições pelo país e pelo mundo afora. Se nós formos olhar para o governo do Estado, hoje nós temos lideranças importantes formadas dentro da universidade. Para o governo federal, da mesma forma. Se nós formos passar isso para o Congresso Nacional e para a Câmara de Vereadores ou para a Assembleia Legislativa, nós vamos ver, da mesma forma, lideranças formadas aqui dentro com diferentes tendências ideológicas e partidárias. Então, a universidade é o espaço das diferenças mesmo, é o extrato da sociedade. A sociedade não tem um pensamento único, hegemônico, assim como a universidade não tem. Dentro da própria equipe de gestão, hoje, da universidade, nós temos pessoas com sentimentos diferentes em relação a posições partidárias e ideológicas e nós não carregamos, portanto, nenhuma bandeira. Então, nesse aspecto, também é preciso deixar claro isso, que nós estamos trabalhando em defesa da universidade e vamos continuar atuando firme e fortemente nessa direção, corrigindo os nossos eventuais equívocos, que são apontados e que a universidade permanentemente se revê, não apenas através da crítica que a sociedade traz à universidade, como através também dos órgãos de controle, da CGU, do TCU, do próprio Ministério Público Federal, que eventualmente questiona a universidade sobre algumas ações. E nós estamos sempre em cima dessas ações, procurando dar as respostas com o sentimento e com a responsabilidade do que é ser um servidor público, do que é ser um gestor público, na direção de atender aos princípios institucionais que norteiam a existência da Universidade Federal de Santa Maria. Então, esse é um aspecto. Outro aspecto é essa oportunidade que a Câmara de Vereadores vai oferecer para a universidade se manifestar dentro do seu espaço do Legislativo, discutindo as questões orçamentárias e outros assuntos que eventualmente venham à tona. Nós estamos totalmente satisfeitos com esse convite que recebemos e lá estaremos levando essa mensagem e ouvindo da comunidade, ouvindo do Poder Legislativo, quais são as suas expectativas e as suas críticas até existentes à universidade. Estaremos lá e aproveitamos para fazer um convite a toda a nossa comunidade para participar desse que é um momento julgado histórico. Não é a primeira vez que nós estamos na Câmara de Vereadores, mas eu diria que, neste momento, nós podemos classificar, sim, com um momento histórico. Assim nós fizemos em Frederico Vestifale, com a Câmara de Vereadores de Frederico Vestifale. Isto vai acontecer em Palmeiras das Missões, vai acontecer em Cachoeira do Sul e vai acontecer agora, no dia 15, na Câmara de Vereadores aqui de Santa Maria. Vamos fazer um apelo a toda a comunidade para se fazer presente, para estar lá representada, para que nós possamos estabelecer, de fato, um bom diálogo que possa levar a universidade a melhores caminhos, cada vez melhores. Reitor, o presidente Jair Bolsonaro, recentemente, fez algumas declarações dizendo que, na opinião dele, presidente, educação e política não poderiam ser misturadas, porque instituições de ensino não poderiam ser um espaço de debate político. Na sua opinião, educação e política podem ser desassociadas ou é intrínseca a relação de uma com a outra? Isso é uma relação intrínseca. O que nós não podemos estimular, incentivar no ambiente da universidade é a política partidária. A universidade tem, como eu disse, é o espaço das diferenças. As pessoas pensam diferente, argumentam, contra-argumentam, debatem, discutem e, em cima, exatamente dessas diferenças, desse debate respeitoso sobre as diferenças, é que nós temos uma perspectiva de crescimento, de novas ideias, de provocação em relação a determinado tema para que novas ideias surjam, para que o pensamento hegemônico não domine, que não tenha uma pessoa só, um iluminado ou um grupo de iluminados que dite o rumo da universidade. O rumo da universidade é definido pela coletividade, pelo grupo, pelas diferentes opiniões, pelos diferentes ideais, pelas diferentes visões acadêmicas e científicas. Esse é o espaço das diferenças. Nós temos aqui diferenças ideológicas, partidárias, religiosas, esportivas, diferenças de gênero, de cor, de raça, de etnia. Tudo isso aflora nesse ambiente universitário. É o espaço apropriado para o debate, para a discussão, respeitosa, onde tudo, tudo e todos sejam ouvidos. E que se chegue às melhores soluções, aos melhores encaminhamentos. O senhor acredita que é possível com toda essa mobilização que já foi feita e o que está por vir, não só aqui de Santa Maria, mas a mobilização também de outras universidades pelo país afora, que é possível reverter essa situação? Veja, nós temos um novo ministério, da educação, que não tem 30 dias. Esse ministério está tomando o pé da situação. E na medida que ele entender melhor o funcionamento do sistema educacional público brasileiro, que entender melhor a dinâmica e o papel que representam as universidades, assim como o próprio ministro da Economia, vão, numa atitude sensata, de bom senso, de visão de futuro, de visão de soberania nacional, que se fala tanto, entender que o sistema educacional público brasileiro é estratégico para o futuro do país. Nós vamos falar em soberania nacional, a educação e a ciência são estratégicas para o país. não apenas do ponto de vista da dependência ou a independência de outros países, nós pensamos também na questão do desenvolvimento do cidadão brasileiro. Pensamos também que o maior peso sobre a balança comercial brasileira, o que desequilibra, de fato, a balança comercial brasileira, é a importação de tecnologia. Nós não podemos matar a geração de tecnologia dentro do país. Isto é soberania nacional, é uma visão de país de futuro que se estrutura em cima do conhecimento. E o conhecimento é o grande capital das universidades, das pessoas que fazem o dia a dia da universidade. Essas pessoas que se dedicam na sala de aula, nos laboratórios, na atividade de campo, na propriedade rural, no interior, nos bairros, na periferia, nos seus laboratórios, para que possam, a partir daí, gerar, sim, um conhecimento que atenda aos interesses do país. Está certo, reitor. Muito obrigado, viu, por ter aceitado o nosso convite, ter aberto o espaço aqui para a TV Câmara fazer essa entrevista. Muito obrigado, viu. É um privilégio para nós estarmos aqui participando desse programa da TV Câmara. Está certo. Mais uma vez, muito obrigado. Também gostaríamos de agradecer a você pela audiência, por ter nos acompanhado até esse momento. Também gostaríamos de agradecer a toda a equipe da TV Câmara e também a equipe de comunicação da UFSM por termos construído coletivamente essa entrevista. Muito obrigado e até o próximo Retrato Público. Muito obrigado. da UFSMC. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto